Fala, guys! Como é que vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma coisa diferente Aproveitar uma hype que tá acontecendo Esse disco, no caso, é um retorno das aulas E vou mostrar o que as pessoas mais estão falando Nesses últimos dias, que são Materiais escolares e volta às aulas Então, só um minutinho que eu vou fechar o português Que tá fazendo barulho Voltei, guys! Então, vamos que vamos, vai! Ó, começando pela minha mochila Minha mochila, eu já tenho ela faz uns dois anos, se eu não me engano Eu usei ela o ano passado E eu acho que eu usei o ano retrasado também Mas como sou uma pessoa que conserva muito minhas coisas Eu cuido muito das minhas coisas Minha mochila tá praticamente novinha, gente Essa aqui que eu usei dois anos atrás E hoje eu já fui na escola, só que eu esqueci de ligar pra vocês Só que é o seguinte, eu vou mostrar meus materiais Que já tá tudo pronto aqui, porque é o jeito que eu fui E é o jeito que eu vou todos esses dias na escola Então, beleza, ó, essa aqui é minha mochila Normalzinha, dessa marca aqui, ó, acho que é Hering, Henner, não sei, Hering, acho que é E aí ela é o seguinte, do lado de fora Ela é desse jeito aqui, vou começar mostrando Desse compartimento da esquerda dela Do lado da esquerda eu tô com a minha caixinha do meu óculos Essa daqui, que contém meu óculos que eu uso Pra escrever, pra enxergar a lousa Pra fazer as coisas que fica melhor Então eu vou deixando aqui as coisas que eu já mostrei Também, no mesmo lado do óculos, eu tenho meu álcool em gel Que é muito importante, porque estamos numa época Em que o álcool em gel se considera um utilitário pessoal E precisa de usar ele diariamente Fechou então, ó, desse lado já acabou Desse lado de cá, agora eu vou mostrar desse outro lado de cá Aqui, é no caso a minha garrafa Essa garrafa aqui do meu irmão, a minha, tava lavando Por isso que eu peguei a dele hoje Só que a minha garrafa, ela é uma garrafa verde militar Da FAB Força Aérea Brasileira Que, ela é da mesma cor que a mochila É um pouco mais clara do que a mochila Que eu comprei em lugar separado Mas combina bastante E ela tem aquele sistema de, como é que chama? De alumínio Ela é térmica, garrafa térmica E aí a água fica bastante tempo gelada Mais ou menos umas 4 ou 5 horas gelada Sem precisar fazer mais nada Enquanto essa aqui, se passa uma hora Já acabou o gelo, já tá natural novamente A água minha é bem menor Outra garrafa, na verdade Então, já que eu acabei dos dois lados Agora eu vou começar por essa parte de cá Que é da frente Deixa eu abrir aqui pra vocês Ah, primeiramente Vou mostrar essa chaveira aqui Que é o meu Que eu comprei lá nos Estados Unidos Loja de Gifts, Nova York Tá escrito aqui I Love New York City Que tem algumas coisas do Estado da Liberdade aqui Tem uma caretazinha Que eu achei bem bonitinho E aí eu comprei pra dar um estilo a mais Pra minha mochila Abri aqui Bom, no primeiro compartimento Tá aqui minha carteira Tá minhas coisas aqui Isso aqui é objeto pessoal, né? Não preciso ficar mostrando muito Tá o meu fone de ouvido Meu AirPods E é praticamente isso Esse bombom aqui que eu ganhei da escola Só o papel que eu já comi ele Então isso aqui não é objeto da minha mochila Faz parte Preciso jogar isso que foda, na verdade Eu vou lá fazer isso aqui agora Pronto, guys Voltei aqui Beleza aqui na frente Já foi também Minhas outras duas coisas Eu vou colocando todas as coisas no lugar Pra ficar bem mais organizado Esse álcool vou deixar aqui também Aliás, nem precisa de levar álcool Porque lá na minha escola tem álcool Em todos os lugares Todas as esquinas tem Então é muito fácil ter álcool lá Além de nas salas terem álcool em gel E álcool pra você passar na carteira Desinfectar a carteira A mesa A sua cadeira Então eu nem preciso estar levando esse álcool Mas eu levo por... Vai que eu saio da escola Preciso passar em algum lugar O caderno tem álcool já tem aqui Agora do lado de fora já acabou, gente Agora é só por dentro Que começa a parte mais interessante do negócio E é a parte que eu mais vou usar No meu ano letivo Vai, vamos começar aqui pelo mais importante Que a galera mais curte Que no caso é o caderno O caderno... Ó, não vou mostrar a capa dele ainda Mas eu peguei um caderno de 320 folhas De 16 matérias Caderno normal, espiral Que tem isso aqui E a capa dele É uma capa que eu achei muito bonita Eu comprei igual a do amigo meu Porque como tinha bastante folhas Eu achei que precisava mesmo Pra não precisar comprar outro caderno Durante o ano E aí esse caderno Que é a capa dele É da California California Tá escrito aqui Los Angeles Los Angeles Aqui tá escrito West Coat Não sei o que é isso Coat, se eu vou dar uma pesquisada Aqui tá escrito Since 1984 Que no caso desde 1984 É um caderno simples da Tilibra Não tem adesivo Mas é um caderno simples E uma coisa que eu gostei bastante Desse caderno Foi que ele tem esse negócio De picotar Que aí eu consigo tirar folhas Sem precisar tirar esses negocinhos aqui Que pra entregar trabalho É muito bom Porque você faz seu trabalho aqui E é só tirar a folha E ela sai inteira Não precisa pegar um tesouro E cortar esses pedacinhos Que fica, sabe? Pedaço de espiral Não sei como é que chama isso Bom, por enquanto Aqui eu só tô com meu caderno Não tô com o livro da escola ainda Porque ainda não chegou E eu vou mostrar pro meu estojo Pra vocês Meu estojo é esse preto aqui Bem simples mesmo Que tem outro chaveiro Outros gifts Comprei lá em Nova York Esse daqui também é da Estátua da Liberdade Tá escrito USA United States of America Tá escrito New York aqui E tá escrito 1886 No caso é 1886 E aqui atrás tem vários nomes De atrações turísticas de Nova York Começando aqui em cima Tem o Street Que deve ser a All Street Só que cortou aqui Tem State of Que deve ser Liberty Que é da Liberdade Tem a Quinta Avenida Que é a Avenida da Apple Que é a Avenida de Griffith, Nova York Tem também aqui a Broadway Da Street New York Times Square The Big Apple Que é a loja da Apple Da Quinta Avenida Tem aqui a All Street Central Park E essas coisas aqui Eu achei bem interessante Esse chaveiro Por isso que eu comprei também Aí tenta o meu estojo São umas coisas bem simples Que eu comprei Eu tô com Três canetas Trilux da Faber Castell Essas três aqui Vermelho, azul e preto Muito simples As coisas que eu uso mesmo Tenho aqui também Essas duas canetas Da Pilot Que elas são um pouco mais caras E um pouco melhores Que eu tenho Elas fazem Acho que um ou dois anos já E elas são muito boas Por isso que eu tô usando elas novamente Ela ainda não acabou Por isso que eu tô usando de novo Aqui eu tenho Marcador de texto Que eu uso bastante Aliás Tem dois marcadores de texto Um azul e um amarelo Fechou Tenho aqui uma lapiseira Da Apollo Da Faber Castell Edição nova Que minha prima me deu Quando ela trabalhava na Faber Castell Eu tenho também Essa caneta aqui Que ela tem a ponta fina Que é da hora Pra fazer cabeçalhos Títulos Essas coisas Tem essa caneta que dá pra escrever em coisas Tipo em CD Plástico Dá pra você escrever em tudo Essa caneta Que ela não sai Caneta permanente Uma borracha simples da Faber Meu estojo praticamente é isso Que tem São as coisas que eu uso mesmo Todos os dias Que é o básico Que eu preciso E tudo que eu uso mesmo Pediram lápis de cor Canetinha Mas gente Fazem cinco anos que eu estudo E não uso Não vale a pena Comprar tudo isso pra usar Sem contar que você pode pedir Do seu amigo E você pode usar dele De vez em quando Porque ele não vai usar sempre Não vai A não ser que você for uma pessoa Que goste de pintar Colerir todas essas coisas Como eu não sou Gosto do básico Mais rápido Mais prático Eu só optei por essas coisas mesmo E guys Ó Minha mochila Eu creio que é isso Não tem mais nada dela Esses são os meus materiais De 2022 E minhas aulas começaram hoje Que eu tô gravando esse vídeo Hoje é dia sete do dois Então minhas aulas começaram hoje Hoje a gente só teve pra conhecer as pessoas As pessoas novas que entraram Pessoas novas que entraram Correceram o colégio Falar um pouco dos professores E foi basicamente isso Não teve nenhuma aula Guys É o seguinte Deixa seu like aqui embaixo Porque o like eu consigo medir Se você gostou Se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos Nesse estilo E também guys Se você ainda não tá inscrito Nesse canal Já clica agora e se inscreva Porque nesse canal Serve todos os dias Todos os dias Tem shorts Que são vídeos curtos Às 6 horas da tarde E segunda, quarta e sexta Às 8 horas da noite Tem vídeos mais longos Aqui nesse canal Então é conteúdo Que você não pode perder E vale muito a pena Você se inscrever E outra coisa Se você caiu de paraquedas Meu nome é João Vitor Giz E eu posto vídeo todos os dias E guys Foi isso o vídeo Se você gostou Então comenta aí Se as aulas já começaram Ou não Eu vou ficando por aqui guys Tenha um ótimo dia Tenha uma excelente tarde E valeu Falou-me até mais Se não posso colocar a mão Na minha testa Porque eu já usei essa mochila E aí Comite é convite Então Falou